Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança gosta de imaginar Marinha de condal Quando há um pé de feijão Que há asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu O que ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança gosta de imaginar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.